Quero te amar Meu doce encanto, mudou meu canto Fez transparecer essa paixão Me seduziu, escravizou E eu estou tentando ir pro segundo plano Não quero sofrer O que eu quero é você aqui Mas o tempo vai nos mostrar Nos ajudar a preservar esse louco Desejo esse meu grande Vicente amar Não entenda esse meu coração Se aventura em paixão proibida O gosto do medo de ser descoberto Me faz se entregar sem achar a saída O que eu quero é você aqui Mas o tempo vai nos mostrar Nos ajudar a preservar esse louco Desejo esse meu grande Vicente amar Não entenda esse meu coração Se aventura em paixão proibida O gosto do medo de ser descoberto Me faz se entregar sem achar a saída O que eu quero é você aqui O que eu quero é você aqui Eu preciso me saciar Isso tudo não me condiz Mas quero te amar Essa louca paixão me traz Vindo as lembranças daquele dia Que sonhando eu pedia mais Você me respondia O que eu quero é você aqui Eu preciso me saciar Eu preciso me saciar Isso tudo não me condiz Mas quero te amar Essa louca paixão me traz Vindo as lembranças daquele dia Que sonhando eu pedia mais Você me respondia Sim, quero te amar, te envolver, te enlouquecer Meu doce encanto, mudou meu canto, fez transparecer Essa paixão me seduziu, escravizou E eu estou tentando ir pro segundo plano Não quero sofrer, o que eu quero é você aqui Mas o tempo vai nos mostrar, nos ajudar a apresentar Esse louco desejo, esse meu grande vi sem te amar Não entendo esse meu coração, se aventura em paixão Poibida, o gosto do medo de ser descoberto Me faz se entregar sem achar a saída O que eu quero é você aqui Mas o tempo vai nos mostrar, nos ajudar a apresentar Esse louco desejo, esse meu grande vi sem te amar Não entendo esse meu coração Se aventura em paixão, poibida, o gosto do medo de ser descoberto Me faz se entregar sem achar a saída O que eu quero é você aqui Eu preciso me saciar Isso tudo não me condiz, mas quero te amar Essa louca paixão me traz Lindas lembranças daquele dia Que sonhando eu pedia mais Você me responde mais Você me responde mais Porque eu quero é você aqui Aqui, 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 aqui Eu preciso me saciar Isso tudo não me condiz, mas quero te amar Essa louca paixão, paixão me faz, me faz e traz Que sonhando eu pedia, mas você me respondia Lá e lá, se quero te amar